Qual é o motivo aí da... qual é o motivo da parada aí? Ah, entendi. Não entendo, não entendo. Pera aí, qual é o motivo do buchicho aí? Um triunvirato aí? Qual é? Qual é? Eu queria saber a opinião deles, quais são os highlights agora desse Casa de Criadores versão Espírito Santo. Eba! Já começou... Coleção Petróleo! Coleção Petróleo, já começou... Coleção Petróleo, né? Aquele bem tarado. Já começou, André? Ah, entendi, porque agora tem o... É, por causa dos modelos. Não, aqui não está em ordem de edição. André já é o primeiro franchise, né? Tem merda. Primeiro de vários. Primeiro de vários. Hoje você não me escapa, viu? Hoje você não me escapa. Não, a hora que você quiser, imagina. A hora que você quiser. Eu vou jogar duas costas, né? Tras duas costas.